Música Bem-vindos a bordo da Lagarde. Vamos percorrer convosco a evolução de Ponta Delgada desde o século XV até aos nossos dias. O sítio de Ponta Delgada é uma baixa de terra ao longo da baía do Cerco de Porto e nasce no século XV como um pequeno povoado na receita descoberta da ilha de São Miguel. A população já desenvolveu-se ao longo da faixa marítima e quase um século depois os seus habitantes pedem ao rei o título de cidade devido à sua evolução e crescente importância. D. João III concede o título de cidade a 2 de abril em 500 e 45. Como muitas cidades portuguesas, Ponta Delgada testemunha através dos nomes das suas ruas e lugares a história do nosso país. Vamos assim entrar na Praça 5 de Outubro em memória da Revolução Republicana de 1910 vulgarmente conhecida por Campo de São Francisco. É aqui nesta praça, todos os anos, desde 1700, no quinto domingo depois da Páscoa, se celebra a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a maior festa religiosa dos Açores e que reúne católicos espalhados por todo o mundo. A imagem do Senhor Santo Cristo está durante o resto do ano no Santuário do Convento da Esperança, o edifício branco que vem ao fundo. Chamamos também a atenção para a imponente árvore que domina o campo, plantada em 1870 e que assistiu à morte do grande poeta e filósofo, Anter de Quentão. Esta árvore é considerada ela própria património nacional. Ponto da Algada é situada no sul sul de São Miguel e começou como um pequeno settlement no século XVII. É só se tornou a cidade em 1546. Todos os nomes das ruas e diferentes lugares em Ponto da Algada são conectados com a história, principalmente da isla. A so-called Cinco de Outubro Square, known as Campo de São Francisco, foi nomeada por a Revolução da República em 1910. As mais importantes festividades religiosas de Açores são as festividades em honor de Jesus Cristo, Senhor Santo Cristo dos Milagres, que acontecem em este lugar cada cinco semanas depois de Easter Sunday. The statue of Jesus Christ was given by Pope Paul III to two Azorian nuns from São Miguel who had gone to Rome in order to get permission to build the first convent for nuns on the island. The statue is kept during the year in a small chapel inside the convent and it only comes out for the procession during the festivities. We also want to call your attention to the big tree in this square in Metro Cidero Paulo Morte. So, the statue of Jesus Christ was shown in the last year in 15. The statue, the statue of Jesus Christ, the statue of Jesus Christ, A CIDADE NO BRASIL 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 Reparem nos edifícios que nos acompanham neste percurso e que mostram o desenvolvimento económico e a riqueza da cidade ao longo dos séculos. Observando o topo de muitas construções, podemos ver pequenos turriões de vigia que serviam para avistar os navios que se aproximavam da costa, fossem eles para fins comerciais ou de pirataria. No século XIX, os micaelenses exportavam laranjas para o norte da Europa, especialmente em Inglaterra, e para que as frutas mantivessem em boas condições, só quando se adistavam as velas, se corria às quintas para apanhar as laranjas para serem encaixostadas e levadas sem perda de tempo para os consumidores no estresse. O Jardim Sena de Freitas, também neste troço, é um dos muitos locais de lazer que a cidade desce. O Jardim Sena de Freitas, principalmente em Inglaterra e para a Europa do Norte da Europa. Os oranjas foram apenas escolhidos quando os navios aproximavam a porta, para que eles sejam sempre frescos. Os jardins, conhecidos como Sena de Freitas, nesta área, são um lugar muito agradável para visitar. Agora já na rua Machado dos Santos, Herói Republicano, estamos numa importante zona comercial. Esta via verdadeira espinha dorsal da cidade é composta por sete nomes. A 8 de Dezembro, realiza-se o Dia das Montas, ou o Dia do Comércio. À noite, a Votação Popular é eleita à melhor monta. Esse acontecimento constitui o início do período de compras natal. Machado dos Santos, considerado a rua da ponta da Algada, é nomeada por uma república bem-known. Cada ano, no 8 de Dezembro, há uma competição de window-sharp. Isto apresenta a temporada de sábado de Christmas. A eleita ao dia do C Susso do C surismol, éрывado o Jardimão, é um lugar superioso com o Brasil. Tente de viajo. Tente de viajo de Jesus. �� Obrigado. 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 And now we are crossing the São João Road with the main and only theatre of Ponta Delgada. On your left, you can see a building that was once the headquarters of the Liberal Party. Next door there is a building that was once a state school. Atravessamos a Rua do Peru, o sexto nome desta artéria. A calçada portuguesa continua a acompanhar-nos, e muitas destas casas são reconstruções sucessivas e melhoradas de velhas habitações do século XVI. Chamamos a vossa atenção para as magníficas pedras de alquimaria da fachada das casas. And now you can see the local market with a variety of fresh products. We are now crossing Rua do Peru. We now have an example of the old caro roads and some 17th century buildings with very fine stone facades. Because of this visit, if you are looking to a mini-rushамен, so you can reach a gap that we are thinking, that the haunted units areoulded via an aula in the next building. The hotel of Par mimosa is inồngitu a 5.1- Dartelle, The south money is being coordinated and the outside costs atravessamos avele 2020. The hotel is building a 19-12 Roux Corinth wearing a 19-1340�v chuva. The art of artery samboyant raque dolls de cleanJoe chopsticks falei passion Incorporated, A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLETE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.